O que é Adão e Eva existiram? Adão e Eva existiram? É uma pergunta que muitas vezes as pessoas falam. A igreja diz que sim, Adão e Eva existiram. Quem for Adão e Eva? O primeiro homem e a primeira mulher. Claro que houve no mundo um primeiro homem e uma primeira mulher, do qual nós somos descendentes. Então não se pode dizer que Adão e Eva, conforme está na Bíblia, seja uma lenda. Não, não é uma lenda. É sim a narração da criação do homem, da criação da mulher, da criação do mundo. É claro que é uma meio que parábola, uma alegoria, mas que tem um fundo de verdade, tem um fundo religioso. Qual é esse fundo religioso? Deus fez o homem, Deus fez a mulher. Quando diz ali que Deus fez o homem do barro da terra, formou aquele boneco, o que quer dizer aquilo? O homem foi feito dos elementos da terra. Nós somos o quê? O nosso organismo é formado de carvão, de carbono, ferro, zinco, potássio, manganês. Todos esses elementos químicos da natureza, ou seja, da terra. Então a linguagem bíblica não explica a ciência, mas ela coloca uma luz de revelação. Deus fez o primeiro homem, Deus fez a primeira mulher. O que nós não sabemos é quando é que esse homem surgiu na face da terra. Se foi, por exemplo, há dois milhões de anos atrás, se foi há 500 mil anos atrás. Hoje a igreja sabe que, a igreja concorda que houve uma evolução. Essa evolução começou lá há 13,7 bilhões de anos atrás, com o chamado Big Bang, a origem do universo, quando Deus, de uma partícula, de uma singularidade, tirou todo o universo. Isso é tão interessante que foi descoberto por um padre cientista da igreja, o padre George Lametri, um astrofísico belga. E dali, todos os seres foram surgindo ao longo do tempo, milhões, bilhões de anos. Num certo momento da história, um ser evoluiu, não é um macaco, não é uma borboleta, é um primata. Um homem, vamos dizer assim, muito ainda embrutecido, vamos dizer. Ele foi evoluindo. Não tinha inteligência, não tinha liberdade, não tinha vontade, não tinha ainda o que? A alma imortal. Esse ser foi evoluindo. Num certo instante da história, em que o cérebro dele, a constituição do filho, estava preparada para abrigar o espírito, então Deus criou uma alma e colocou ali. Entende? Aí surgiu o primeiro homem. Adam. Adam, do hebraico, quer dizer o quê? Homem. Não é nome próprio, João, Francisco, não. Adam, quer dizer, homem. Então surgiu um primeiro homem. E surgiu uma primeira mulher tirada do homem. A ciência um dia vai explicar como é que foi isso. Não é a Bíblia. Entende? E a ciência está regredindo, ou seja, a origem da humanidade. Com todo o estudo do DNA, da decodificação do código genético, toda a ciência da biotecnologia, os cientistas estão chegando às origens do homem. Ainda vai demorar, porque ainda há bastante tempo. Mas um dia pode ser que os cientistas chegam à conclusão. O primeiro homem surgiu em tal lugar, em tal ano, há tantos milhares ou milhões de anos atrás. A igreja não tem dúvida. Isso não contradiz o Gênesis em nada. Houve um primeiro homem, houve uma primeira mulher. Adão e Eva. Outra coisa importante. Esse primeiro casal rompeu com Deus. Não quis obedecer a Deus. Porque aí já tinha inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória. Já tinha essa alma intelectiva que nós temos hoje. Entende? Então, não se diga que Adão e Eva não existiram. Existiram. Nós não sabemos quando, nem onde e nem como ele surgiu. Mas foi Deus quem fez. Eu escrevi dois livros que falam um pouco disso. Esse é um deles. O Pecado Original é um livro que fala disso. Como é que o pecado entrou na história da humanidade através de Adão e Eva. Com bastante riqueza de detalhes. Com tudo aquilo que a igreja nos ensina. Que os santos doutores, como Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino expliquem. E escrevi um outro que também fala dessas coisas, ciência e fé em harmonia. Aí você tem a ciência e a fé explicando a Bíblia. Explicando a criação. O relato bíblico não contradiz a ciência. Por quê? Porque o relato bíblico não é científico. O relato bíblico é um relato de revelação de verdades religiosas. Que a ciência vai clareando também. Então nesse livro também eu procuro explicar com um pouco de detalhes essa riqueza que é a nossa origem.